Oi gente, eu quero mostrar, eu quero mostrar aqui ó, pra todo mundo, pra todo mundo ver, que todo mundo tem o salão do salão de base, todo mundo tem o salão do salão de base dentro de si próprio. Então eu quero falar aqui, Sondi, olha Sondi, vai te fuder caralho, eu peço aqui pro alguém, vai lá, nem beba esse caralho, nem beba, nem beba esse caralho, fica fingindo, porra, vai fingindo as porucas, a filha de uma égua. Ah, eu tô encaralhada mesmo, você se não tá fazendo a Sondi e Júnior, olha, assim que se bebe ó, papazinha.